Música A TV Assembleia apresenta agora na série Municípios Capixabas Vila Velha. Vila Velha é o município mais antigo do estado. A história começa na prainha. Foi aqui que o português Vasco Fernandes Coutinho, a bordo da caravela Glória, chegou pela primeira vez em terras capixabas no dia 23 de maio de 1535. Ele foi o fundador donatário da Capitania do Espírito Santo. Era dia de Pentecostes, né? E por isso que ele deu o nome à sua Capitania, de Capitania do Espírito Santo. Esse processo de colonização se inicia com uma... Aí tem duas coisas diferentes e interessantes. Por um lado, tem uma grande expectativa de que o Espírito Santo seria um lugar privilegiado. A gente tem vários registros de cartas de jesuítas, né? Escritos aqui na época, mostrando que o clima era favorável, a terra era favorável, os ventos eram favoráveis, etc. Então, havia uma expectativa de que essa Capitania iria efetivamente se desenvolver, do ponto de vista da perspectiva dos portugueses. E por outro lado, uma série de dificuldades. Porque desde o início, o processo desse, vamos chamar assim, de encontro aí de duas civilizações diferentes, né? Portugueses e indígenas, foi um processo um pouco conflituoso. A Praim é um sítio histórico que preserva vestígios da época do descobrimento. Como a Igreja do Rosário, construída em 1573, é a primeira do estado e a quarta mais antiga do país. Outras construções ainda contam a história de Vila Velha, como o Forte São Francisco Xavier de Piratininga. Foi construído em 1702, para proteger a costa capixaba das invasões estrangeiras. Em 1862, foi doado ao exército. Vizinho ao batalhão de infantaria, está a Escola de Aprendizes da Marinha, construída de forma estratégica à beira-mar. Símbolo do início da colonização, o Convento da Penha, a 154 metros, é um marco histórico religioso do Espírito Santo. É local de Romaria e recebe visitantes de todo o mundo. Daqui é possível apreciar uma bela panorâmica dos municípios que compõem a Grande Vitória. O Convento foi construído pelo Frei Franciscano Pedro Palacios, por volta de 1558. Aos pés do morro, fica a gruta, onde, segundo historiadores, foi a primeira moradia do missionário. O museu, criado em 1952, guarda a memória de quase 500 anos do convento. No acervo, vestimentas, peças sacras, altares, imagens e quadros. Objetos litúrgicos do século XVI e XVII. Algumas peças possuem histórias curiosas. Conta-se na história que esse sino, na época da morte do Frei Pedro Palacios, ele que ficava no campanário lá em cima no convento, ele teria abadalado algumas vezes. Aí, depois, os moradores associaram o horário de morte do Frei Pedro Palacios com as badaladas do sino, interpretando, então, que teria sido um sinal dos céus para dizer que o Frei Pedro Palacios, naquela hora, tinha subido a Deus. Então, no momento da morte do Frei Pedro Palacios, o sino teria dado um sinal para os moradores, que eram muito próximos e muito amigos do Frei Pedro Palacios. Todo mundo se conhecia. Ao lado do museu tem a Sala dos Milagres, que abriga a imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha, utilizada nas romarias e outras festas religiosas. Aqui também ficam as ofertas. Por todos os cantos da sala, os registros daqueles que se sentiram agraciados pela Padroeira do Espírito Santo. Em 1550, a sede da Capitania foi transferida para a ilha vizinha, Vila Nova de Nossa Senhora da Vitória, hoje, capital do estado, Vitória. Com a mudança, a sede antiga, Vila do Espírito Santo, passou a se chamar Vila Velha, que sofreu um longo processo de estagnação devido à transferência. A partir da década de 1550, a ocupação basicamente se transfere para a ilha de Vitória e o núcleo de Vila Velha vai acabar sendo um núcleo muito pequeno de algumas poucas casas ali na região da Prainha, no entorno do convento. Então, era um núcleo muito assediado por ataques indígenas e isso fez com que Vila Velha tivesse esse processo de estagnação, de dificuldades que atingiam o Espírito Santo e isso fosse mais ampliado ainda aqui em Vila Velha. Em 1750, Vila Velha foi elevada a distrito e somente foi promovida a município em 1890 com a promulgação da primeira Constituição do Espírito Santo. Durante cerca de 30 anos, poucas áreas foram ocupadas e as que existiam não cresceram. No começo do século XX, Vila Velha começa a ter característica de cidade. O espaço urbano foi organizado. Casas foram demolidas para que ruas largas fossem construídas. Um centro já se formava onde as principais atividades eram desenvolvidas. Onde é que o processo de ocupação de Vila Velha se deu? É no meio de uma paralela, a gente pode chamar aí, da Baía de Vitória com a linha do bonde, que pegava onde hoje ia e saía da prainha e ia até a região de Pau pela estrada de Jerônimo Monteiro. Então, foi nessa área que até a década de 1940, de 1940, que Vila Velha se desenvolveu. Aí você tinha um núcleo aqui do centro, você tinha ali Glória, Aribiri, depois a região lá de Pau, Vila Batista, aquela região ali. E era uma vida assim, muito pacata, muito tranquila, né? A energia chegou aqui tardiamente. O progresso chegou mesmo a partir da década de 1970, com a implantação dos grandes projetos industriais. Hoje, Vila Velha possui ritmo de grande centro urbano, com forte comércio, e ocupa o segundo lugar do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. A mistura de raças deu o tom da população vilavelhense. Os quase 500 mil habitantes guardam traços da miscigenação de índios, negros e europeus. Toda essa gente está distribuída em cinco distritos. O morador da área urbana é chamado de Canela Verde. A origem do nome tem várias versões. Uma está relacionada ao hábito lusitano de usar meias verdes. A outra seria a grande quantidade de alga que tinha no mar, que grudava nas canelas dos portugueses que desciam do navio e chegavam às praias. Mas para o seu Jair, a história é outra. Com a vinda do mestiço, que nasceu aqui, produto do cruzamento do português com a Índia nativa. Então, na luta pela sobrevivência, ele tinha que caçar, pescar, ele tinha que buscar comida. Aí ele, o que ele fazia? Na hora de buscar essa comida, de caçar, de pescar, ele, principalmente na caça, que era a alternativa alimentar dele, ele procurava se proteger dos espinhos, porque a mata litorânea tinha muito espinho, marimbondo, abelha, essas coisas todas. Ele tinha que se proteger um pouco. Então, ele usava um amarrado de folhas espessas, de ramagem nas pernas, e foi isso que deu origem. Vila Velha é um dos destinos mais procurados pelos turistas que vêm ao Espírito Santo. Não faltam opções de lazer e turismo. A começar pelas praias. São 32 quilômetros de litoral, recortados por belas enseadas. O lugar é lindo, a praia aqui é maravilhosa, uma infraestrutura boa. Ao perguntar para a turista americana Lexi Kirkbride o que ela achava de Vila Velha, ela disse. Estou adorando, é tão lindo, é muito diferente da minha cidade, é tudo novo para mim. As orlas das praias da costa, de Itapuã e de Itaparica, são as mais frequentadas. Durante todo o ano, de dia ou à noite, tem gente praticando esportes no calçadão e nas areias, ou tomando uma fresca beira-mar. Um estilo de vida que agrada os habitantes do município mais populoso do estado. O remédio que eu uso é essa praia, é mergulhar, nadar. Eu nem tomo remédio mais uns tempos para cá. É na praia de Itapuã, de ondas fortes e areia fofa, que os moradores podem comprar peixe fresco. A procura de peixe aqui é demais. É final de semana, sábado, domingo, muito, muito mesmo. A gente chega a vender 500, 600 quilos de peixe aqui nas banquinhas aqui. Eu pesco aqui há mais de 20 anos. E sempre foi um local bom de pesca. Várias espécies de peixe. Outro atrativo da orla de Vila Velha é o farol de Santa Luzia. A estrutura veio da Escócia. Foi inaugurado por Dom Pedro II em 1871. Lâmpadas de 3 mil watts, que atingem 28 quilômetros de distância, orientam os navios que entram nos portos capixabas. Um cenário que vale a pena ser conferido. O Morro do Moreno também é uma atração. Com 274 metros, é um mirante natural. Daqui é possível contemplar as paisagens dos municípios vizinhos. Com destaque para a vista da terceira ponte, que liga Vila Velha à capital Vitória. Para o lazer cultural, uma opção é o Museu Ferroviário, no bairro Argolas. O prédio é de 1927, onde funcionava a antiga estação Pedro Nolasco. Fotos e ferramentas contam a história da construção da Estrada de Ferro Vitória Minas. O museu possui ainda uma autêntica Maria Fumaça, no pátio. Além de expor itens do cotidiano ferroviário, também tem espaço para o novo. É uma referência em grandes exposições nacionais e estrangeiras de arte contemporânea. Outro museu, mas a céu aberto, é o centenário bairro Paú. Cercado por morros e de frente para a Baía de Vitória, não tem espaço para se expandir. Por isso, desde a fundação, mantém suas características originais. Aqui, quase todo mundo se conhece. O bairro é como se fosse uma grande família. Você conhece, você passa na rua, você conhece todo mundo. Qualquer problema que ocorre, todo mundo conhece todo mundo. Então, essa interação entre moradores é muito importante. Que me perdoem as pessoas que moram em outro bairro, mas Paú é único. É o Paú da Seresta Antiga, é o Paú do Altemar Dutra, é o Paú de tantos seresteiros aqui. A nostalgia, a saudade do bairro, do convívio com as pessoas na praça ou nas ruas. Não troco isso aqui por nada. Já passei três anos fora daqui, trabalhando na Baía, trabalhando em Sergipe. Não esqueci isso aqui nunca. Isso aqui é o... Isso aqui é a minha casa. Daqui só quando morrer. O bonde elétrico também fez história. Foi a principal condução dos moradores de Vila Velha de 1912 a 1950. Aqui era o ponto final da linha que saía da prainha, trazendo os moradores que iam para Vitória. Uma lembrança que deixa saudades. A garotada gostava de estar subindo no bonde e andando um certo trecho. O trocador tentava pegar de um lado, tentava pegar de outro. Aquilo era a alegria da criançada. E as pessoas torciam para o trocador não conseguir pegar a criança. A criança saltava e ia embora. Andava um pouquinho, mas só para fazer aquela festa mesmo de criança, adolescente mesmo. Os passageiros que tinham como destino final a capital continuavam a viagem pela Baía de Vitória. O transporte feito pelos catraieiros é um costume mantido até hoje por alguns. Seu João é um dos mais antigos em atividade. Com muita disposição e simpatia, leva os passageiros com segurança até a outra margem em seu barco carinhosamente chamado de Ajato. Eu trabalho o dia inteiro para mais de 100 viagens. Ele tem tido de volta. Ao meio dia eu vou embora, 50 viagens eu faço. E me sinto feliz com muita pessoa boa que eu moro mesmo. Quando eu subi a morte eu fico procurando. Se quiser ser João, eu só não acho. O Cais de Pau, construído na década de 1940, é hoje um dos mais movimentados do município. Atende às atividades petrolíferas e a diversos segmentos econômicos. Este, juntamente com outros seis terminais, forma um complexo portuário de Vila Velha. O setor é destaque na economia canela verde, principalmente pelas exportações, e representa 70% dos impostos arrecadados. A exploração de petróleo e gás no Estado, em plena expansão, levou à criação de portos exclusivos para atender às demandas deste setor. É o caso da CPVV, companhia portuária de Vila Velha. Esse é um serviço muito qualificado. Requer uma disposição como se fosse um pit stop na Fórmula 1, com qualificação e não só qualificação, mas também com velocidade suficiente para não parar a cadeia produtiva de petróleo. Entrega valor, não só como qualidade, mas como nada de tributos também. A indústria civil também é destaque da economia do município. É o setor que mais entrega. A ocupação da região litorânea com grandes investimentos imobiliários demonstra a força deste segmento. Outras bases econômicas são os serviços, o comércio varejista e a indústria. São mais de 13 mil empresas. O município cedia a maior fábrica de chocolates do país. São cerca de 3 mil funcionários, além das contratações temporárias para as produções nas datas comemorativas. Os produtos fazem da fábrica um delicioso atrativo turístico. Este é o segundo lugar mais visitado do Estado, atrás somente do Convento da PEM. O polo de confecção da Glória é outra importante fonte de renda de Vila Velha. Emprega milhares de pessoas, gera mão de obra e impostos. É uma cidade que está se preparando para o salto do futuro, ou seja, para se transformar em referência, em base local. Além dos empregos diretos, a indústria da moda da glória contribui para a economia solidária. Esta loja reúne trabalhos de artesãs que utilizam o lixo, que seria jogado fora nas fábricas de confecção, como matéria-prima para o artesanato. As peças com temas alusivos ao município são bastante procuradas. Uma oportunidade para o turista levar para casa uma lembrança de Vila Velha. Nós começamos em quatro, aí foi, está chegando, está chegando. Então todos nós produzimos em casa, todos os nossos trabalhos, fazemos todo o processo de produção é feito nas nossas casas e depois a gente traz para cá para a venda. O bucolismo e as ondas do Barrão, no distrito da Barra do Jucu, guardam parte importante da cultura de Vila Velha. A vila de pescadores, de ruas sem calçamento, em cantos visitantes. As batidas do Congo, principal manifestação folclórica do município, podem ser ouvidas mesmo que o dia não seja de festa. Ao som dos tambores e da casaca, as bandas percorrem as ruas do bairro e levam animação e fé aos moradores. Um dos incentivadores do Congo da região é o mestre Vitalino. Ele faz as casacas, uma variação do reco-reco. O instrumento, em forma de cilindro, possui uma cabeça esculpida na ponta e em um dos lados é escavado para produzir esse som. Eu faço mesmo por profissão e por prazer de fazer e cada peça é uma peça única e cada uma que eu faço dá vontade de ficar para mim. Se eu fosse somar as peças todinhas que eu já fiz por aí, eu acho que não caberia, de repente, nessa sala aqui não. A casaca de mestre Vitalino ficou famosa no cenário cultural internacional. Ele foi convidado de honra para as atividades do Ano do Brasil na França em 2005. Além da casaca, outros artigos são tradicionais nas festas barrenses. A preparação para os rituais envolve famílias inteiras, como a de dona Darcy, uma das mais antigas integrantes do Congo da região. São mais de 90 anos dedicados aos tambores. Meu pai gostava de tambor, né? Casei com um rapaz que gostava de tambor. Agora os netos, filhos, bisnetos, tudo gostam de tambor. O que é que eu posso fazer? O talento e a criatividade são traços marcantes dos moradores da Barra do Jucu. A Barra do Jucu, antes de mais nada, é um lugar mágico. Tem uma magia, uma coisa telúrica, qualquer coisa assim que a gente não sabe explicar. É um lugar onde se vive, não se mora, se vive. Já quando você de manhã vai à padaria, você já tem um bom dia daqui e outro bom dia dali. Então você já começa o dia sentindo essa vibração que a Barra tem. É um reflexo do quê? É desse viver, desse viver com o mar, com as cores, com a natureza, e que a gente tenta tanto preservar. No Centro de Atividade da Cidadania e Meio Ambiente, encontramos mais uma mostra da criatividade local. As artesãs trabalham com vários tipos de materiais, produzindo objetos de decoração, enfeites, acessórios, brinquedos e lembranças do balneário. Aqui na Barra do Jucu também fica o ateliê de Kleber Galveias, um pintor de destaque do Estado por seus quadros expressionistas e impressionistas. A série Flores é a sua marca registrada. Barra do Jucu é referência internacional na prática de surf e bodyboard. Isso porque foi aqui que a atleta capixava Neymara Carvalho deu suas primeiras remadas rumo ao título de pentacampeã mundial de bodyboard. Eu aprendi a nadar no Rio Jucu, aprendi a surfar nas ondas do Barrão. Na verdade eu tenho orgulho de ter aprendido o esporte que me projetou mundialmente, me levou a conhecer vários países no mundo. Sendo daqui da Barra, então é só alegria, é só prazer de divulgar cada vez mais. Vila Velha, berço da colonização Espírito Santense, é mais do que história. É cultura, é arte, é beleza natural nas mais diversas formas. Vila Velha, berço da colonização Espírito Santense, é mais do que história. Vila Velha, berço da colonização Espírito Santense, é mais do que história. Vila Velha, berço da colonização Espírito Santense, é mais do que história. Vila Velha, berço da colonização Espírito Santense, é mais do que história. O que é isso?